Aleluia, aleluia. Eu posso ouvir todos vocês aí, no mundo cibernético. Amém. Eu posso ouvir vocês gritando, porque é assim que a gente faz na minha sala, quando a gente faz isso. Eu já posso ouvir minha esposa gritando, vai com tudo. Amém. É bom estar na casa de Deus, literalmente, na casa do Senhor. É muito maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Eu vou pedir ao Senhor para que Ele nos ajude, antes de entrar na palavra, que Ele nos dê um espírito de conhecimento à relação a Ele. Pai Celestial, obrigada pelo dia maravilhoso que o Senhor fez. A gente agradece por Ele. E antes da gente entrar nessa palavra, a gente pede que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente veja o que está na Sua Palavra, que a gente pede para que o Senhor fale ao nosso coração e transforme a gente, nos deixe receber algo que faça com que a gente caminhe de forma diferente para o resto das nossas vidas. E a gente pede isso e acreditando no nome de Jesus. Ah, e todos os santos de Deus digam. Amém. Amém. E antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer ao pastor Caleb e à pastora Rachel. E eu conheço eles desde que eles eram adolescentes, como 19, mais ou menos. Foi quando eu os conheci. Eu acho que a Rachel talvez estivesse 18, por ali. E é muito tempo atrás. E eu acho maravilhoso ver as pessoas amadurecendo no Senhor. É maravilhoso ver Deus falando com alguém e ver isso começando. E eu ouvi, eu vejo eles ao longo desses anos, porque eu tenho estado aqui. Essa é a beleza de estar, de ser capaz de estar na mesma igreja por muito tempo, porque a gente pode ver as mudanças, as coisas que a gente orou para que acontecessem. E às vezes eu acho que a gente é um pouco impaciente sobre, sabe, esperar no Senhor, pelas coisas que a gente tem orado. E eu tenho visto eles crescendo e se tornando líderes maravilhosos. E eu vejo eles hoje. O mundo está passando por essa pandemia. E quando a gente foi chamado para ficar em casa, eles não perderam um minuto para poder mudar. Eles não pararam um minuto para poder entrar nos cultos online e na mídia social. Eles entraram, eles não perderam um segundo. E eu vejo a sensibilidade deles como os líderes e a maturidade. Então, uma salva de palmas para o pastor Caleb e para o pastor Rachel, amém? E antes da gente entrar na palavra que a gente vai estar falando hoje, que é sobre gratidão. O pastor Caleb me pediu para falar sobre isso há uns dois meses atrás. E eu não sabia que eu estaria falando isso com tudo que está passando hoje. Mas aqui estamos nós e Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. E eu sinto que eu gostaria de dizer algo bem brevemente. Eu só quero comentar algo sobre o que tem acontecido nos últimos 12 dias, mais ou menos, nessa nação e ao redor do mundo. E o que eu gostaria de dizer sobre isso é que eu sinto que é um momento de Kairós. Que é um momento que tem um ponto. Existe uma palavra para o tempo que é Kronos, que é de onde a gente encontrou cronologia. Mas existe também o tempo Kairós, que é como se fosse um momento que foi agendado, que não é apenas o cronológico. Existe um momento Kairós e eu sinto que a gente está nesse momento. Quando eu olho para a história, eu vejo que num certo tempo, num certo período de tempo na nação, Deus elevou líderes, ele colocou um movimento abolicionista. E eu lembro que quando eu estava no primário lá na Quênia, eu estudei sobre um homem chamado William Wibbson. E eu acho que ele foi uma das pessoas que começou esse movimento, com os cristãos na verdade, que começou sobre a abolição da escravidão. E quando o tempo veio, Deus elevou o Abraham Lincoln, que fez a proclamação da libertação. E aí passaram por os anos, e aí Deus elevou mais um líder, que era Martin Luther King. E era um tempo maravilhoso. E por que eu estou mencionando isso? É porque é mais ou menos o mesmo período de tempo que teve os 50, os 60, que a gente vê os africanos recebendo independência da colonização. É o tempo que a gente vê a Inglaterra deixando essas nações, França e Alemanha também libertando eles. E eu sinto que tinha um momento Kairós naquele tempo, e porque era um momento Kairós naquele tempo, o mesmo período Deus liberou para os afro-americanos na América. E, de repente, o que aconteceu com o George Floyd, ele criou um movimento. Ninguém sabia que isso iria acontecer, mas, de repente, começou mais um movimento. E os nossos corações foram abertos, e os defensores foram... que não tinham mais ali. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo com todos, mas muitas pessoas que, provavelmente, nem sabiam desse movimento. E a pastora Rachel, ela falou sobre isso em um dos devocionais dela, que é tempo de falar menos e ouvir mais. É um tempo de falar menos e ouvir mais. Benjamin Franklin, ele disse... A justiça não será servida até que os... que os... os inafetivos... E hoje, a gente está falando sobre a gratidão. E eu quero ser... Eu quero falar sobre todos... Eu quero falar por todos os africanos que são imigrantes aqui. Eu quero dizer obrigada. Os irmãos e irmãs que... Eles colocaram um trabalho duro para que eu possa estar aqui, livre, na América. Porque, por tudo o que eles fizeram, todo o sangue, tudo o que passou por aquilo, era para que hoje... Eu pudesse vir para a América em 1990 e começar a ter o sonho americano. Porque eu vou te dizer a verdade. Muitos e poucos de nós estaríamos capazes de vir para cá nos anos 50, que era um tempo completamente diferente. Mas porque as pessoas fizeram alguma coisa, elas tiveram resistência e choraram por justiça, eu sou possível de estar aqui vendo as bênçãos da América com a minha família, com a minha esposa, a minha mãe, meus irmãos, a minha sogra, tudo isso por conta dessas vitórias que aconteceram antes. Então, eu gostaria de dizer obrigada por todos os africanos na América. Então, até para começar a palavra hoje, eu gostaria de recapitular um pouquinho. O pastor Caleb, algumas semanas atrás, mencionou sobre Romanos 15 e 13, que Deus vai te preencher com alegria e paz, e acreditando na esperança no poder do Espírito Santo. Você vai ser preenchido com alegria, paz. E isso é sobre estar completo, não apenas de receber uma quantidade, mas de estar completo. Em Salmos 23, ele fala que você unge o meu copo com óleo e até que ele transborde. E isso significa, no grego é revaiá, que quer dizer estar satisfeito, saturado ou abundante. Então, quando a gente está falando de estar completo, a gente está falando de estar saturado, de estar abundante. Amém? Eu amo essa palavra, abundante. Porque quando eu estava no high school, eu tive uma aula em química e a gente estava aprendendo sobre saturação. E a minha professora de química, ela pegou um... Eu não sei como é chamada, mas uma parte de água e aí ela começou a colocar um pouco de sal ali dentro. E aí ela estava mexendo, mexendo aquele sal e ela continuou mexendo, mexendo, mexendo e aí o sal continuou dissolvendo na água e o sal continuou dissolvendo, dissolvendo até que em um certo momento ele não podia dissolver mais. E ela nos disse que aquilo era o ponto de saturação. Amém? E Deus, Ele quer que a gente fique cheio de esperança, Ele quer que a gente seja cheio de alegria, Ele quer que a gente seja cheio de gratidão, Ele quer que a gente esteja cheio de todos esses frutos do Espírito até o ponto em que a saturação aconteça. Onde não existe mais espaço para mais. E o único jeito de se ter mais é de dando para outros. Porque você pode sempre ter espaço para mais. Amém? Você não pode dizer, Ah, eu estou tão saturado que eu não consigo, eu tenho o suficiente de Deus. Não. Você pode dar mais, entregar a bênção ou a unção que você recebeu, a esperança que você recebeu, você pode dar. A paz, você pode sair dando e voltar. E ser preenchido novamente. Vocês me permitem falar hoje? Podem dizer amém. Podem dizer amém no chat. Então, hoje a gente vai falar sobre gratidão. A atitude de gratidão. Existe muita coisa. Não é só de dizer obrigado, mas de ter um coração, uma orientação de estar grato. quando você está completo de gratidão. Essa palavra obrigado, ela aparece na Bíblia 150 vezes. E depende da tradução, porque umas tem mais, outras tem menos. mas 73 vezes é sobre entregar, é sobre dar. É sobre dar as coisas. No Antigo Testamento diz que os filhos de Israel, eles entregaram ofertas em ordem de gratidão. Quando eles queriam expressar sua gratidão na frente de Deus. Eu sinto que a gente precisa, a gente precisa aprender mais a dizer obrigada com presentes. Eu acredito que a gente diga muito obrigado com nossas palavras. E eu sinto que é muito poderoso quando você diz um obrigado com um presente. Apenas pense nisso. Todas as vezes que aquela pessoa olha para aquele presente, ela vai lembrar que você foi grato. Ela vai lembrar que o seu coração de gratidão. Então, quando você chega diante de Deus e diz obrigado, em Salmos 15, 23, ele diz que você, traz uma oferta de ingratidão, você está honrando a mim. E em Salmos 50, 23, diz que com oferta de gratidão eu vou louvar o seu nome, porque isso é bom. Todos digam, isso será bom. Então, não é algo... Eles vêm dizer obrigada. E quão poderoso seria se a gente fizesse... A gente só quer dizer... A gente faz festas de gratidão. Imagina quão poderoso seria isso. Qual é a ocasião? Não, a gente só quer dizer obrigado. Então, vou fazer uma festa pelo que Deus tem feito na minha vida. Amém? E isso pode mudar a atmosfera de uma casa, pode mudar a atmosfera do seu coração e de uma cidade. em Salmos 92, lendo da... É bom que a gente dê graças ao Senhor, de louvar ao Senhor nas alturas. É bom proclamar o seu amor infalível nas manhãs e sua fidelidade à noite com instrumentos de harpa e melodia. Você me preenche, Senhor. Com tudo que o Senhor tem feito pra mim, eu te louvo com alegria por tudo que o Senhor fez. E eu gosto dessa palavra porque diz que você me faz feliz. Você me faz feliz. E a gente é chamado a cantar com gratidão. A gente não diz só... A gente não diz só obrigado, mas coloca uma música naquilo. Eu não sei quantos de nós tocamos um instrumento de cordas, mas você sabe que a gente precisa começar a... a deixar o louvor que tem no seu espírito sair e o nosso coração, essas palavras saírem como música pro coração do Senhor, o que Deus colocou no seu coração. Então, cante a sua gratidão. Então, receba isso na sua casa hoje. Cante a sua gratidão. E você sabe... Eu estava contando com o pastor Caleb que... que... tinha um Senhor que... é... Quando eu penso no Senhor, o que Ele fez comigo, como Ele me cura muito, quando eu penso no Senhor. São umas músicas antigas que eu... Me faz querer gritar, me faz querer... Me faz querer dizer obrigada, Senhor. A gente precisa cantar nossa gratidão. Sempre na Escritura, exorta pra gente dar graças e não reclamar. a outra parte do... a antifase de... de... gratidão é reclamar. Então, você conhecendo essas palavras, nenhuma parte da Escritura fala pra gente reclamar. Nada fala pra gente ficar reclamando sobre as coisas. Eu então vou falar sobre isso, sobre mim, porque eu já estive nesse momento, em momentos que eu estava achando que eu estava orando, mas que no fundo eu estava reclamando. então, você sabe, eu sei que eu estava reclamando, porque mesmo quando eu estava saindo do closet de oração, eu via que eu estava ainda murmurando e reclamando aquilo no meu coração. Isso muda a atmosfera do meu coração e muda a atmosfera na minha relação com a pessoa que eu amo. Isso muda as relações. isso muda a atmosfera na minha casa. E meus filhos já me perguntaram por que você está latindo pra gente, mas isso é porque você está murmurando e reclamando e isso vai fechar portas das bênçãos. Isso fala em Números, capítulo 14, versículo 1. Diz que toda a comunidade santa começou eu vou te dar um contexto, eles saíram, eles foram pra uma terra distante, então eles voltaram pra uma terra diferente. Eles disseram, a gente não pode ir pra aquela outra terra, a gente fora do Egito, a gente não vai lá porque tem gigantes naquela terra. e aí Josué e o Caleb, eles foram chamados pra acreditar que Deus estava lá com eles e ir conquistar a terra adiante deles. Então, tinham pessoas que estavam murmurando e reclamando e eles estavam vendo que essas reclamações se tornaram mais reclamações. Então, a única coisa que pode parar a reclamação é dar graças. Aleluia! mas se você reclama e você está perto de outra pessoa que também está reclamando, você vai encontrar você mesmo se tornando uma pessoa que reclama mais. Então, isso, e eles reclamaram, é quando fala whipping, é o chorar, eles choraram a noite toda. e eles não conseguiram nem dormir porque eles estavam reclamando, eles não tinham gratidão no coração deles. Então, Deus colocou eles livres do Egito, dos opressores, Deus levou eles pelo Mar Vermelho, proveu maná, água, água das rochas e você esqueceu de tudo isso e agora você está murmurando e reclamando. e as vozes elas elas vieram num coro e é isso que a Bíblia diz, que a que as palavras vieram com protestos contra Moisés e se apenas a gente tivesse morrido no Egito então quando você está reclamando cuidado porque você vai falar sobre coisas depressivas e quando você a outra coisa que você pode saber é que você pode estar sendo suicida eles queriam voltar para o Egito e morrer eles queriam morrer eles estão falando que era melhor do que que ir para essa para essa terra à frente deles e porque o senhor nos tirou daquele país para nos fazer morrer em batalha quando a gente estava lá não era melhor para a gente retornar ao Egito sabe no Egito na Quênia na Quênia quando a gente está quando a gente está através de novos mas sabe a gente prefere aquele mestre que a gente conhece do que aquele que a gente não conhece e pense nisso isso é magnífico sabe tudo que estava nascendo no nosso coração de gratidão se torna de reclamar e de murmurar então eles mudaram para o próximo eles chegaram eles falaram vamos chamar vamos escolher um novo líder e voltar ao Egito então Moisés e Arão eles sabiam sabiam que uma eles eles caíram com seus com seus rostos prostrados e e Josué eles eles sentiram eles tiram eles romperam suas vestes eles sabiam que aquela que aquilo que aquilo estaria prestes a tomar um outro caminho eles estariam vendo bem ali esse tempo de murmurar e de reclamar que um teria visto eles teriam impedido de ver o bom que Deus teria feito eles teriam se esquecido do bem que Deus teria feito por isso por eles então eles começaram a se lembrar porque no momento que eles lembrassem do que Deus tinha feito eles começaram a ser a ser gratos então essa falta de gratidão o Senhor que te tirou do Egito e sabe quando a gente esquece que a gente começa a perder a nossa gratidão amém é quando você esquece que você começa a perder a sua gratidão então você começa a pensar nessa música quando eu penso no Senhor como Ele me salvou como Ele me elevou como Ele me completou com o Espírito Santo quando eu penso no Senhor e botou os meus pés no 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 solo é obrigado Senhor obrigado porque o Senhor é o Senhor é digno de todo louvor Lucas 17 fala de um indivíduo que não esqueceu do que Deus tinha feito para ele diz no 11 que enquanto Jesus Ele ia para Jerusalém Ele estava na 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 borda de Galiléia e Samaria e aí Ele entrou numa vila e aí uma pessoa gritou Jesus Senhor tenha misericórdia de nós e eles estavam à distância eles estavam em quarentena em na distância social porque porque lepra era uma doença e nesse momento nessa pandemia agora a gente pode entender mantém essa distância esteja em casa então esses esses caras eles eles eram eles estavam em quarentena e quando eles viram Jesus eles conheciam Ele então eles começaram a chorar e dizer Senhor tenha misericórdia de nós então Jesus olhou para eles e falou vai mostrar vai se mostrar e ele e ele disse vai e se limpe da lepra quando eles chegassem eu estou muito eu estou muito grato que eles não chegarem e falarem o Senhor não vai vir vai sei lá botar a mão para o gente você não vai vir até a nossa direção e nos colocar sei lá alguma coisa jogar alguma coisa sobre nós não vai se mostrar aos sacerdotes mas eu ainda não estou curado ainda como é que eu vou te falar no sacerdote ainda não tem nada acontecendo aqui então eles começaram a acreditar porque a Bíblia disse a a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus aleluia então a palavra veio e disse vai vai e se mostre ao então depois de eles terem ido de obedientes eles foram curados cada um deles isso é muito poderoso mas e aí diz um deles todos falam um deles não os dez deles mas um deles quando viu que ele estava curado ele veio correndo a Jesus gritando e louvando louvado seja o Senhor e ele se prostrou nos pés de Jesus agradecendo todos digam agradecendo grato pelo que ele havia feito e ele era um samaritano e Jesus perguntou eu não curei dez homens onde estão os outros nove? nenhum voltou para dar glória ao Senhor até só você um imigrante então o Senhor disse a ele se levante e vá sua fé te curou amém isso é poderoso apenas uma pessoa de dez dez por cento de gratidão eu vou dar dez por cento de gratidão dez curados mas apenas um apenas um sentindo no coração eu preciso voltar e dar as graças e todos disseram todos os outros disseram talvez eu não estivesse completamente curado talvez esteja me pensado talvez ele entenda que eu eu sou grato eu não preciso voltar Deus não sabe todas as coisas mas a Bíblia diz dê graças dêem graças porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre em ações em dar graças essa ação de dar graças que vem do coração que está dentro do seu coração e nas escrituras várias, várias vezes a gente vê o Senhor falando do do samaritano os romanos sabe eles falam você não precisa vir na minha na minha casa você apenas precisa falar a palavra e eu sei que os meus servos serão curados e o Senhor ele ainda fala eu nunca tinha visto esse tipo de fé em Israel vá e o seu servo será curado e é maravilhoso quando a mulher vê o Senhor e diz a minha filha não está curada e então Jesus não escuta então ela ela vem e implora os discípulos e vem e pede faça alguma coisa porque ela está reclamando com nós não não é bom que a gente dê então ela diz ela diz algo que faz com que a cura seja ela diz seja liberada e ela fala sim Senhor mas até os cachorros eles comem as migalhas por baixo da mesa então eu não tenho um cachorro mas eu vejo quando ele vai quando eu vou para a casa de um de vocês quando eu estou comendo na casa de vocês quando tem cachorro e eles vêm e ficam esperando e aqueles olhos nossa você não vai me dar alguma coisa eu só estou esperando cair alguma coisa me dá alguma coisa e quando algo cai da mesa eles estão bem ali e ela disse mesmo que uma migalha eu só peço uma migalha porque eu sei que a minha filha será curada apenas uma migalha e o Senhor olha para ela e diz mulher grande é a sua é a sua fé e será feito da maneira que você deseja e sabe eu queria ver sobre o que a ciência diz sobre a gratidão e apenas uma algo algo que eu pesquisei no Google diz que a ciência diz que quando você tem um coração de gratidão você irá reduzir sua depressão sabe naqueles momentos que a gente está indo para remédios ao invés de estar indo para o Obrigada irá aumentar a sua autoestima aumentar a sua energia eu sou muito feliz que a nossa igreja é cheia de pessoas que gostam de se exercitar porque a gente está com pastores que são fantásticos nisso então você não pode estar você não pode estar só parado aqui na New Life você tem que mover amém e quando você está dando Obrigada você está aumentando o seu sistema imunológico sabe e quando a gente está falando do COVID sabe começa a dar Obrigada porque aí aumenta o seu sistema imunológico começa a dar Obrigada se você está querendo zinco vitamina C e se você está sempre murmurando e reclamando isso vai fazer com que você fique mais fraco no seu sistema imunológico então a gente pode já acabar de pregar aqui mesmo isso vai diminuir a sua pressão arterial aumentar a sua qualidade de sono então você não precisa ir para medicação dê graças aleluia dê graças e se o doutor diz fala para tomar medicamento tome a gente não é contra médicos mas a gente quer adicionar algo a gente quer ser grato quando a gente tem coração de gratis gratitude isso irá reduzir estresse negatividade e um que eu amo que vai fazer você uma pessoa mais agradável então ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que seja ranzinza quando eu vejo pessoas que estão só reclamando murmurando eu não quero ficar perto desse tipo de pessoa eu quero estar ao redor de pessoas que liberem positividade que aumentem a energia que traga bênçãos nas nossas vidas então eu quero falar sobre cinco benefícios de ter um coração grato isso é o que eu posso colocar nas escrituras provavelmente eu tenho certeza que tem mais mas eu gosto muito do número cinco que é o número de graça amém a primeira a ação de graças vai fazer com que você tenha multiplicações nas nossas vidas existe a história como Jesus ele alimentou cinco mil pessoas sabe antes dele fizer isso antes dele alimentar os cinco mil ele os discípulos estavam pensando o que a gente vai fazer todas as pessoas que estão organizadas e eles não falaram eles só pensaram mande eles para casa de volta e aí o senhor vem e ele pensa em algo que vem dos céus não dê vocês algo a eles para comer e eu amo quando Deus vem com uma palavra de sabedoria algo que estava completamente fora da minha caixinha de pensamento a gente só pensa Jesus está tarde vamos mandar ele de volta para casa e aí o senhor diz não você os dê alguma coisa para comer a gente e eles só pensaram a gente só tem essa quantidade de dinheiro e aí ele falou ah não a gente tem esse garoto aqui com cinco pães e dois peixinhos e aí ele pega os cinco pães e os dois peixinhos e aí a Bíblia diz que ele vai lá e dá graças e aí ele quebrou o pão então eu adoraria ouvir aquela palavra aquela oração sabe por quê? porque a gente adora fazer fórmulas de tudo que Jesus fez o que ele fala então vamos fazer do mesmo jeito porque é assim que a gente vai receber algum milagre mas ele diz obrigada e aí quando eles começam a distribuir a comida começa a multiplicar poderia murmurar impedir com que isso que a graça de Deus fluísse nos nossos corações essa atitude de murmurar e de reclamar botaria algo que impedisse a graça de Deus vir nas nossas vidas então quando você fala de gratidão você começa a ter as coisas de Deus no seu coração e a gratidão a ação de graças ela vai trazer uma uma salvação espiritual nas nossas vidas Felipe em si diz não sejam ansiosos por nada não sejam ansiosos por nada eu sei que esse está um momento difícil para 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 a economia para o país as pessoas estão sofrendo mas parece ser lógico sobre sabe quando você está sabe quando eu tenho que estar eu tenho que estar preocupado agora porque eu estou passando por um período difícil mas esses períodos difíceis eles demoram muito tempo e aí essas pessoas que estão ao redor de vocês que estão tendo um momento bem difícil a Bíblia diz não estejam ansiosos sobre qualquer coisa que você esteja passando mas a minha Bíblia diz qualquer coisa mas em toda situação por oração e petição com a ação de graças que essa é a parte que a gente sempre esquece certo a gente vem a oração e petição ou suplicação como diz na King James mas a gente esquece do ação de graças mas ele diz faça tudo com ação de graças coloque os seus o que você deseja apresente a Deus então peça e agradeça isso de pedir vem com a ação de graças você vai estar você vai ser fortificado você estará seguro antes de você passar por aquela paz maravilhosa que ultrapassa todos os entendimentos você precisa dar graças e não está por reclamação e por muração número 3 ação de graças vai dar você acesso a ação de graças vai te dar acesso na presença de Deus Salmos 104 diz entre nos seus portões com gratidão e louve o seu nome acesse a presença dele com ações de graça acesse a presença dele com com louvor então amigos se vocês querem começar a mudar a atmosfera ao redor de vocês só comecem a ter ações de graças porque essa ação de graças vai trazer a presença de Deus número 4 a ação de graças vai fazer com que o Espírito Santo possa fazer um trabalho nas nossas vidas a Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses que alegre sempre ore continuamente e dê graças em todas as circunstâncias porque isso é o que Deus tem para você em Cristo Jesus sempre se alegre ore continuamente e dê graças em todas as circunstâncias e a Bíblia não diz seja grata em algumas circunstâncias mas em em todas em qualquer coisa em qualquer problema sempre diga obrigado Senhor amigos eu sei que isso é difícil eu passei por algumas coisas eu completamente entendo mas meu amigo as escrituras elas mostram a nós que as formas de vitória a gente precisa começar com ações de graça e em fazer e fazendo isso a gente está permitindo o Espírito Santo a se mover porque reclamar e murmurar vai fazer com que o Espírito se então a ação de graças vai fazer com que você seja humilde existe um um o Senhor ele apresenta um coração um Espírito humilde se você não pode você não pode se achar quando você está quando você está dizendo obrigado ele está trazendo uma postura no seu coração então se a gente vai andar se você está tendo um um tempo difícil para começar a andar aqui comecem agradecendo comece a ter um coração reorientado de ter gratidão a gente costumava cantar uma canção há muito tempo atrás que diz Hosanna é diga obrigado com coração grato diga é seja grato ao 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 santo você não pode dizer obrigado com coração cheio de murmuração de reclamações tem que existir uma mudança no seu interior diga obrigada com coração grato entre acesse a presença dele com ações de graça faça com que o seu com que o que você deseja seja conhecido por Deus mas com ações de graça envia multiplicação na sua vida aumente a multiplicação na sua vida porque quando você está sendo dando ações de graça aleluia então vamos vamos orar Senhor obrigado a gente só diz obrigada eu quero que você agora onde quer que você esteja comece a agradecer a Deus comece a agradecer a Deus você está cercado de tantas coisas tantas coisas ao seu redor que você pode ser grato hoje agradeça por ter tido um cheque no correio que você obrigado obrigado que você foi curado obrigada que você continua saudável pai obrigado pelo que o senhor fez nas nossas vidas Senhor hoje a gente hoje a gente ora para que as nossas casas sejam transformadas elas serão preenchidas de gratidão que toda murmuração sairá pai que a gente comece a brilhar no mundo ao nosso redor porque a gente é pessoas que é cheias de gratidão e é bom dar graças e de louvar ao nome do senhor é bom que hoje senhor a gente começa a olhar para ti e a gente começa a ter uma revelação da sua bondade porque o senhor é bom e o senhor continua sendo melhor o senhor é bom na manhã eu vou dizer que o senhor é bom a noite eu vou dizer que o senhor é bom e na madrugada eu ainda direi que o senhor é bom senhor o senhor é bom para mim a gente te pede em nome de Jesus amém e amém